Pensa num jogo que tu não precisa nem perguntar se é pirâmide, porque lá no fundo já tem uma pirâmide desenhada. Esse aí é o Cameo BTC, mais um joguinho aí que tá querendo puxar meio estilo Rollercoin, somente no sentido da economia e que tá minerando, né, entre aspas, né, porque fora isso ele não se parece em nada com o Rollercoin. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele e com certeza é um jogo que tu olha de cara, se tu te assusta porque o site, o próprio site não é extremamente complexo, todo cheio de resolução, ele é simples. Só que, como eu já falei várias vezes no grupo, tem jogos complexos que quebraram e jogos simples que estão aí mais de um ano. Então não dá pra saber se é golpe ou não até nós estudarmos, avaliarmos. E claro, sempre com todo o cuidado, evitar entrar com dinheiro nesse tipo de projeto, né, entre aspas, projeto, que seria mais um site do que um projeto em si. E lembre-se, pessoal, Simplebit era um outro site também, simplesinho. Aliás, até hoje, o dono do site é ele que recebe as criptos, ele compartilha com o pessoal que tá jogando lá no simulador. E hoje, só agora que ele melhorou, depois de três anos que ele melhorou o site, está mais organizado. Então a gente não pode desmercer. Vamos falar um pouquinho mais. Eu tô pegando essa conta do zero. Peguei com o nosso amigo Alan o Linker. Então vamos dar uma analisada. Pra vocês verem aqui, tá tudo modificado. Eu tenho visto alguns vídeos por aí, né, e o pessoal não mexeu. Vamos falar um pouquinho também como é que eu deixei esse layout, dei uma organizadinha. Dá sim pra jogar no celular, tá? E vai ser bem curto e grosso esse vídeo aqui, porque vai ser o primeiro. Talvez eu faça mais. Se o jogo se desenvolver, se eu sentir que a coisa tá indo legal, vou fazer mais vídeos falando sobre ele. Mas o meu foco principal são os jogos, as plataformas com sustentabilidade que vão durar e tudo mais. Mas sempre vou falar de algum ou outro que a gente chama de scanzinho, né? Nossos cozinhos do coração, nossas piramidinhas aí que sempre estão por aí aparecendo e dando lucro pra galera. Então, agora estamos no site oficial, tá? Então, vou... Aqui lá é o outro, que na verdade é a página minha mesmo, tá? Que eu dei um outicado. Então essa aqui é uma conta nova que eu tô usando. Fiz todas as minhas proteções, tudo mais, pra não ter problema nenhum. E vamos adicionar o e-mail. É a primeira... Eu acho que é a única coisa que vai te pedir pra fazer o cadastro, né? Então vai ser aqui, colar. E vamos clicar em Earn. Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Se você tiver uma conta já, não tente fazer outra no computador. Foi o que eu fiz aqui, apareceu ali, ó. Esse IP já está usando uma conta diferente. Aí abra, não sei o que eu tava mostrando ali, né? Tente amanhã novamente. Todas as contas usam diferentes IPs. Então, assim, ó. Não é aconselhável, tá bom? Vou agora, vou pra minha conta. Eu queria começar do zero pra mostrar pra vocês. Não vai rolar. Mas, pelo menos, vocês ficam sabendo. Dá pra fazer no celular, mas não pode fazer na mesma conta, no mesmo computador, tá bom? Então, agora eu vou alterar aqui. Vou voltar pra minha conta original. Deixamos essa aqui de lado. Não tem como criar. E vamos falar a partir dela, tá? Então, voltando agora à minha conta original. Vamos clicar aqui. Já salvei ela nos favoritos, né? Não vai rolar. Vamos voltar. Eu abro. E entrando. Pronto. Agora, espero que é isso. Só faltava dizer. Você não pode porque tem outra conta. Já aconteceu isso. Então, tem que se ligar. Muito bem. O que que eu fiz nesse jogo aqui? Praticamente, eu só coletei. Ó, tem gold pra coletar. Não fiz o cálculo ainda, tá, pessoal? Mas, às vezes, assim, a cada uma hora e pouquinho, dá pra coletar. Depois, vai aumentando a velocidade e a pessoa tem que colher mais, né? Tem os bonequinhos bem esquisitinhos aqui. Gente, é um joguinho, assim, que é a cara do scan, a cara do perigo, tá? Mas, como não tem dinheiro investido, eu até, eu falo sempre pra vocês, não coloquem dinheiro nessas coisas aqui, até se consolidar. Pra quem não sabe, eu já fiz vídeo falando do Gemuli. E, no primeiro mês, eu falei, gente, eu não confio nesse jogo. No segundo, agora, eu falei, ó, talvez ele realmente comece a andar. E, agora, eu vou fazer um outro vídeo lá do Gemuli, que ele já está realmente, está bem legal, tá? Mas, mesmo assim, não se põe a mão no fogo. A gente, simplesmente, olha, a coisa está indo. Muito provavelmente, ele vai ser igual ao Rollercoin. Esse aqui é outro que parece que já está há algum tempo. Então, eu vou dar uma olhadinha, fala em data. Está marcando 2022. Nós estamos em abril, então, nós podemos dizer que ele tem, pelo menos, quatro meses, né? Aí, o restante não fala aqui. Mas, tem, vai, ó, tem contatos, é payout, mostrando payout. A gente sabe que todas essas informações, o que escrevi aqui, qualquer coisa, cabe no papel. Então, não dá para levar muito a sério, né? Vamos lá, explicar o básico. O que seria o básico? É coletar o ouro. Depois que você coletou o suficiente para poder comprar as toras de madeira, você vai coletar aqui. E tem esse mercado aqui do lado. Eu vou explicar bem rápido e resumido para vocês terem uma ideia de como funciona. Para vocês verem, olha aqui, eu não tenho nada de madeira ainda. Não tem. Aliás, eu posso escolher, olha aqui, já tem de madeira, ó, 5 mil. Já até lotou, né? Eu tenho que esvaziar logo isso aqui, porque senão ele não continua minerando mais, ó. Muito bem, vamos coletar 5 mil toras. Muito bem, voltando, ó, a propaganda do Rollercoin aqui. Esse site, ele é no estilo do Rollercoin, exatamente por isso também, ó. Agora, está fazendo a BC Games, que é um criptocassino que eu também atuo nele. Tem algumas coisinhas que ele vai perguntando para ti, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou coletar 50 moedinhas. Aí, ele pergunta se eu quero participar disso aqui, ó. Request, ó, 8 minutos para receber 85 mais XP de 100. Eu vou participar. Vamos voltar para lá. Ó, a CryptoWin é outro site que eu também tenho. Já faz algum tempo. Ó, você passou para o level 3, que legal. Tem esse baúzinho aqui, ele sempre oferece alguma coisa. Tenho que pegar aqui, deixa eu ver. Agora, eu ganhei dois soldados. Então, de vez em quando, vai fazendo. Eu acho que é conforme a pessoa vai passando os levels. Como eu passei dois levels hoje, eu saí do zero, fui para o 1, fui para o 2 e agora para o 3, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, eles vivem também dos anúncios e distribuem os valores entre nós. É claro que tem gente que está colocando grana aqui, porque eles fizeram cálculo disso e de aquilo, que valia mais a pena. Mas eu não aconselho ninguém, nem é uma dica de investimento esse vídeo, né. É mais para entretenimento. Só que assim, ó, é divertidinho ele. Ó, a pirâmide lembrando do piramidão lá atrás, ó. Eu já estou com 1 de 3, aqui está mostrando, ó. 1 de 3, tenho diamantes 3, a comida eu não consegui nada. Ah, e como eu mudei isso aqui? Vamos lá. Isso aqui depois também eu vou comprar, né, ó. Construção de metal, construção de pedra, 4 mil gold, depois 10 mil gold isso aqui, a pessoa vai comprando. Para fazer o itdrawal, esquece, pessoal. Isso aqui não é uma coisa para ser feito agora. Já fiz os cálculos lá, é no mínimo 4 meses, tá. Então, talvez eu esteja errado, mas é, vou mostrar também como é que eu fiz esse cálculo. Ah, esse aqui é outro também, que é com 50 mil madeiras para depois conseguir evoluir ele. Então, vai muita madeira aqui, né. A fazendinha, eu não tenho nada ainda, nem dinheiro eu tenho para pegar a fazendinha. A gente pode dar uma olhada aqui sem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Não tem animais do seu farm. Pronto, aí eu quero comprar. Aí vai aparecer, ó, vários valores, ó. 3.300 de ouro e tudo mais. Só que ele fala esse valor, a gente fica meio perdido, né, porque a gente não sabe o que significa. Qual seria o valor ideal. Ah, para voltar lá para a tua parte inicial, clica em camel aqui, ó. Bem na, clica na letra que vai aparecer no meio. Por que que esse aqui está diferente? Eu modifiquei aqui, ó. Vamos ver se eu acho no display setting, tá. Isso aqui que foi a modificação que eu fiz. Eu vim no display, eu achei muito melhor aqui. Aqui ele fala, eu posso clicar no desktop, eu vou usar ele no desktop e faço o update. Eu já cliquei, por isso que eu não vou clicar agora, porque ele pode demorar ou travar, até porque eu estou gravando, né. Então, depois eu escolhi aqui moonlight, a luz da lua, né. E botei aqui, posso colocar com neve também, ó. Vamos botar aqui esse snow moonlight, ao afetar alguma coisa aqui. Ah, sim, ele fica com neve, ó. Noturno e com neve caindo. Prontinho. Questão do ataque, pessoal. Eu não vou atacar ninguém por enquanto, porque eu sou muito fraquinho e não quero ser atacado. Adicionar defensor é importante, né. Muito bem, botamos um defensor aqui, pra dar uma protegida. O joguinho não é lento, assim, que eu imaginava que fosse trancar, mas ele dá umas travadinhas, porque eu estou gravando. Mas ele é tranquilo. Mostrar pra vocês o witchdraw, que é o saque. Esse jogo não é pra te sacar tão cedo. Mas eu já coloquei aqui, essa aqui é uma carteira que eu tenho, nem lembro da onde que eu botei. Mas é tipo false to pay, tá, pessoal? Eu peguei e coloquei ela aqui. A taxa de witchdraw aqui de Bitcoin é mil satoshis, tá? Dá mais ou menos trinta centavos. E o mínimo aqui pra saque, aqui tá até mostrando, o mínimo pra saque é vinte mil satoshis. Dá mais ou menos seis dólares no valor atual, tá bom? Então, são seis dólares. Só que pra seis dólares, a gente faz o cálculo de quanto que tá sendo avaliado a moeda do jogo, né. Essa moedinha, pra poder fazer o saque, de quinhentos e sessenta mil desse aqui. Então, aqui tem duzentos e cinquenta. Eu tenho lá, ó, eu tenho quinhentos e oitenta agora. Eu preciso de quinhentos e sessenta mil. Então, pessoal, tu faz uma lógica. Se tu tirar cinco mil moedas em cem dias, ou seja, três meses, vai conseguir fazer o saque. Só que tem um detalhe importante. Tu não vai acumular, tu precisa fazer reinvestimento aqui. Então, provavelmente, no decorrer das semanas, vai ir aumentando. Então, por exemplo, agora em uma semana eu vou conseguir fazer o saque de... O saque não. Fazer a evolução pra poder pegar todos os dias cinco mil moedas. E aí eu reinvisto. Aí quando eu tiver cinquenta mil moedas, eu vou reinvestir novamente. Até chegar o momento que eu vou estar bem evoluído aqui. E daí sim vai compensar a olhar pra saque. Se tiver alguma coisa, alguma informação que eu não passei, que você sabe aí, escreve aí nos comentários. Vai me ajudar bastante. Esse aqui é meu segundo vídeo. O primeiro foi o do Upland, que eu falei um pouquinho sobre o Upland. Esse camel BTC vai estar no link na descrição também, se quiser entrar. Não aconselho a colocar dinheiro nenhum. Então, se você colocar, vai ser por conta e risco, tá? Mas, pra mim, é um longo prazo. Um jogo de logo prazo de quatro, cinco meses, pra poder fazer algum... Pra ter algum retorno, se a pessoa colocar ali seus dez, quinze, vinte reais. Tá bom? Valeu. Espero que tenham curtido. Nos vemos na próxima. Até mais.